A gente começa no Brasil com os jesuítas, que eram uns fofos aqui, tá? Porque os jesuítas que vieram no Brasil, eles, apesar do grande massacre indígena que a gente teve no Brasil, eles ainda tentavam ter um tipo de proteção. Mas o modo como os jesuítas atuavam aqui no Brasil era tirando o indígena de sua cultura. Entende? Eles achavam que aquilo era uma boa coisa, mas eles queriam de desrevestimento. O que era o revestimento foi tirado. Então, aldeavam os índios e aí nascem os aldeamentos, nascem as escolas, o que já é grave com os indígenas. Só que quando esses aldeamentos começam a desaparecer ou diminuir, onde que os jesuítas vão ser colocados exatamente? Na educação formal. Então, a educação formal brasileira começa com catequização, você tá entendendo? Na década de 50 no Brasil, de 60, 50, 60, a metade da população brasileira era analfabeta. Década de 50, 50% do Brasil nunca tinha sentado. Até meados dos anos 60. É, não tinha, nunca tinha sentado. Numa escola, num banco escolar. Então, depois a gente tem o acesso. Aí começa a ter o acesso à escola. No início, a escola brasileira, ela é federal e tinha escolas incríveis, mas não era todo mundo que entrava. Você chegava no quinto ano, fazia vestibular pra passar pro segunda etapa do fundamental. Tinha uma coisa chamada admissão. Sim, você tinha 10 anos de idade e já tinha o estresse. E já tinha o estresse pra ter direito. Com os conflitos. Então, por que tinha uma prova? Por que não tinha direito a todo mundo? Não tinha vaga nem direito? Cortava cabeças. Então, você, por exemplo, se você era negro, por exemplo, com certeza isso existia. Não, mas vai ser, já te dava um destino de não atingir aquele grau de escolaridade. É um processo de exclusão, gente, doentio e horroroso. A partir da escola. A partir da escola. Então, a escola, inicialmente, ela era um sistema de exclusão. Por exemplo, no Brasil, ainda na década de 70, 80, em muitas escolas municipais no Brasil, as crianças ficavam reprovadas no primeiro ano. 60, 70% se reprovavam no primeiro ano. Nossa. Então, quem tá reprovado é a escola, nesse caso. Não, as crianças. Bom, essa escola, ela foi se tornando uma escola pra todos. Como é que é a escola pra todos? Quando foi o momento de escola pra todos, era o momento da industrialização. Então, a escola pra todos era diminuir a complexidade e ensinar pessoas a se adaptarem a um mercado capitalista que tava em cena. Então, a gente precisava ter pessoas capazes de manipular máquinas e tal. Então, a escola, pra ser escola pra todos, ela deixou de ter a complexidade que tinha o ensino médio, sabe? O ensino médio tinha filosofia, arte. O ensino médio no Brasil, ele dava a cada cidadão o acesso ao que a humanidade produziu de melhor, pra que ele pudesse usufruir. Não. Isso hoje nem na universidade está, infelizmente. A gente vai pro ensino médio aprendendo padrões estabelecidos e chaves interpretativas pro Enem. Entende? Enfim, essa escola pra todos se tornou uma escola pasteurizada, onde você vai montando um braço, uma cabeça, pra no final ter um corpo montado, que é alguém adaptado ao mercado. Isso antes. Nos últimos 30, 40 anos, a gente passou a ter uma sofisticação melhor. Então, a nossa idade, dessa escola que a Lucila tá dizendo, dessa bela escola que ela tá traçando, gente, é de ontem, vocês estão entendendo? É, não... Eu não fiz essa escola. É de ontem. É um processo longo. E aí ela vem, como você disse, é um processo, inclusive, de arquitetura. Então, toda essa coisa, ela tem sido construída por muitas mãos. A gente tem educadores excepcionais no Brasil. Os melhores do mundo. A gente tem o Paulo Freire, que é fundamental. A gente tem o Anísio Teixeira. A gente tem o Darcy Ribeiro. A gente tem pessoas inacreditáveis, sabe? Que já falam dessa escola que a Lucila tá falando na década de 40, de 30, de 50. A gente tem o Anísio Teixeira.